A criação, os cinco primeiros dias, o primeiro dia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, disse Deus, haja luz, e houve luz, Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas, Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, passaram-se tarde e amanhã, esse foi o primeiro dia, o segundo dia, depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas, então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima, e assim foi, ao firmamento Deus chamou o céu, passaram-se a tarde e amanhã, esse foi o segundo dia, o terceiro dia, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo, todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo, e disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca, e assim foi, a parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom, então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que dêem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies, e assim foi, a terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies, e Deus viu que ficou bom, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia, o quarto dia, disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais para marcar as estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra, e assim foi, Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, fez também as estrelas, Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas, Deus viu que ficou bom, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia, o quinto dia, disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu, assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que polvoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies, e Deus viu que ficou bom, então Deus os abençoou dizendo, sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra, passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quinto dia, o sexto dia, e disse Deus, produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie, e assim foi, Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies, e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Este é o registro da descendência de Adão, quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento, e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em quatro. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Avila, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cux é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Assíria, é o tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem, para ver como este disse a Maria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, esta sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Adão deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. A primeira dispensação, a inocência. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Eu dou todos os vegetais como alimentos a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, e todas as aves do céu e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. O sétimo dia. O sábado. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizaram na criação. Pois em seis dias, o Senhor Deus fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no sétimo dia, descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. O Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou, e no prazo. O Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou.